E aí, Pepe? Começou já? Ai, meu Deus. É, começou, começou. E agora, rapaziada, o jogo já começou, então vamos gravar rapidinho, né? Qual o pitch aí? Cara, eu vou chutar 2x1 Palmeiras, jogo difícil e, sei lá, espero que a mudança, a saída do Luxemburgo faça com o time jogar um pouco mais leve, um pouco melhor e mais organizado, né? Porque acho que pior do que estava no... Quanto que é só? 2x1 Palmeiras, 2x1 Palmeiras, 2x1 Adriano e Zé. Eu falei 1x1, mano. 1x1? Não estava confiante, né? Ainda não. E a escalação do Cebola, o que você achou? Ah, não sei, mano. Viga, eu não gosto do Viga, mano. O Cebola fez a gente chorar antes de começar o jogo, hein, mano. Escalaçãozinha ruim da porra. E você, menor? São Paulo de... 1x0. Vamos lá, rapaziada, vamos ver esse super jogo. Caralho, Vinha. O que é isso, cara? Nossa, mal é pouco. Caralho, Vinha. O que está acontecendo, hein, mano? Caralho, mano. É muita liberdade não ficar tocado, né, mano? Aaaaaah! Aaaaaah! Nossa, mal é muito bom, né? Olha o Chibu. Não, caralho, velho. Volta no Chibu! Ah, lá tem 300 caras, né, mano? Caralho, mano. Bateu muito mal, mano. Nossa, mamãe, esse trazarão. Olha, quase não conseguiu, olha. Quase. Tem que dar um choque nesses caras, mano. Esse é dormindo todo jogo, mano. Não é espera tomar gol pra querer jogar, mano. Todo jogo é a mesma coisa. Espera tomar um, dois gols pra querer correr. Muita coisa que me mata desse time, esses buracos. Tipo, parece que os caras sempre tem um jogador a mais, tá ligado? Parece que não. É um buraco que eu vi. Ah, mano. Olha ali, ali. Ai, caralho. Caralho, Vinha. Caralho. Melhor do meio, mano. Faz isso aí na área que não pode, viu? Caralho, velho. Olha lá. Nossa. Salvou duas. Olha o outro onde vai, mano. Nossa, velho. Cê é um do Mike não tem condição nenhuma, mano. Isso aí é eu com o Cial, mano. Nossa, cê é louco, mano. Salvou duas vezes, né? Se não é o Moreno já tá indo a fudir. Já não tá o Mike, mano. Mike e o Marcos Rocha. É dois bosta na lateral, mano. Boa, boa. Agora é que a luz adeira no ataque. Ah, vai tomar no cu, goleiro. Caralho, que jogada, mano. Bateu em cima de... Não, tá tão... Vou queimar roupa, né? Não, tá tão... Não, tá tão... Olha, velho. Sai! Ah, uma hora não vai dar mais, né, mano? Pedindo. Pedindo. Pedindo, mano. Pedindo. Pedindo, vale o gol do David. Não dá não, hein, mano? Esse time fica da puta, velho. Mas tá na cara, velho. Ah, mano, não. Tá na cara, mano. É. Ah, mano, esse time tem que jogar, mano. Caralho, quase tomando dois gols. O que que vai contar? Mas vale o técnico vai fazer o que que vocês fazem? Vocês querem jogar, mano? Vai tomar... Não dá pra cobrar de... Aqui não tá pra cobrar, velho. Tem que cobrar assim, mano. O ano que eu tô chegando, eu vi um treino desse time, cara. Isso tá o quê? Tá louco, velho. O time dorme toda hora, mano. Vaza, Luz. Se não é o Everton, já tinha tomado dois gols e mais esse aí aí agora. Em tempo de vá, o Corpo 70 do Fortaleza. Gol! Excelente. Excelente. Gol! Gol! O que que nós quer, mano? Sério mesmo, o que que nós quer, mano? Isso aí é louco, velho. O que que eu falo, mano? O Alcí, esse filho da puta desse cebolo. Por que que ele colocou? Por que que ele colocou? Por que que ele colocou Veiga, Lucas Lima? Fala pra mim. Veiga, Lucas Lima. Ah, velho. Meu time é Verão, Wesley e o Adriano, né? Para que esses merda de... Veiga, Lucas Lima. Porra, é sempre a mesma coisa, mano. O Palmeiras tem dois meias que parece que o Palmeiras não tem meio de campo, mano. Nunca vi isso. Mais fácil eu não tenho, só. Já que não tem meio de campo mesmo, coloca assim. Ah, o que que o Veiga fez? O que que o Lucas Lima fez, Verano? Em Fortaleza 1x0. 36 já? Fortaleza estava com o seu... Emerson Santos. Olha o Emerson Santos. Ah, batata, não dá, meu velho. O que que nós queremos, velho? Olha, olha. Os caras fazem o que querem, velho. Olha isso. Eles brincam com o Palmeiras, ó. Nossa, é uma zona o time do Palmeiras, mano. Nossa. Você bota por cima do queijo. É, você mistura a farinha de tapioca com o queijo. Nossa senhora. Minha nossa senhora. Que isso, velho, mano. Ah, mano, não dá, não dá, mano. Só que tipo, queijo coalho não tem tanto gosto. Tipo, queijo coalho. Mano, esse queijo. Queijo coalho, ele fica gostoso como você faz na... Na, tipo, no tostado e tal. Mas assim, ele fica gostoso, mas ele não fica tão. Ah, mano, esse time, que condição, mano. Caralho, quando me tirou a chacota, a gente perde todos os times, mano. Caralho, na moral, olha isso, mano. Vocês estão de piada, mano. Olha aí, velho. Olha a mesma merda do primeiro. Ah, o Mike. Ah, vai tomar no cu, caralho. Vai se fuder, time filha da puta. Nossa, tá de brincadeira. Ó, vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, mano. Na moral, velho. É protesto, não é no cu. É protesto, não é no cu. É protesto, não tem que pegar os caras, velho. Mano, tem que atacar pedra nos caras, velho. Tem que atacar pedra. Ó, não tem condição, Batata. Olha esse time, mano. Ah, Batata, olha o Mike, mano. Olha o Mike, mano. Caralho, ia fazer um golaço. Ah, vai tomar no cu, velho. Eu sabia, mano. Se não abrir o olho, vai ser goleado. Caralho, que fase, hein? Meu Deus do céu, mano. O cara está chutando bola contra o nosso gol, tio. Vai contratar o técnico e não vai contratar os caras, velho. É, vai ter que contratar, velho. Esquece, velho. Tem que, ó, tem que afastar. Vai tomar no cu você e o departamento financeiro vai se fuder, mano. Marcos Rocha, velho. Abre o cofre e fuga, puta do caralho. Marcos Rocha e Mike Rua. Emerson Santos, Rua. Rua, muito Rua, muito. Mas, muito. Mas, chuta aí. Deixa eles lá da Bahia, mano. Deixa eles lá e nem volta. Que Bahia, cara? Fortaleza ele lá em qualquer lugar, mano. Deixa eles lá, nem traz de volta pra São Paulo, meu. Não, não deixa eles lá. O único que tem que ficar aí, ó, é o Everton. Patrick de Paula, já tem que dar um tapão também pra ele acordar. Patrick e menino, tem que dar tapão já. Tem que dar tapão, é profissional. É moleque que acabou de subir, mas já tem que tomar uma carcada pra ficar ligado. Mike, Marcos Rocha, Rua. Emerson Santos, Rua. Veiga, Lucas Lima, Rua. Manda bora, Zé Rafael, Banquinho. Quem mais? Luiz Adriano, vamos acordar também. Porra, velho. Vinha, também é o tapão, também é pra acordar. Tá pra fora. Tá louco, mano. Esse time do Palmeiras não tem condição nenhuma. Ah, cair, eu coloco a Emerson Santos, mano. Ah, mas vai no Corintia que eu coloco a onde? Ah, foi o Renan, mano. Ah, não dá, mano. Preocupa numa escola também. Ah, o Emerson Santos, né? Tá ganhando no Palmeiras um ano, não vai jogar. Não vai deixar uma baforada aqui, mano. É, rapaziada, o negócio tá feio, hein? Mais show do intervalo aqui, né? Na casa do Pepe. Que, opa, ó, o que o Pepe tá trazendo pra nós, né? Caralho. Já que o jogo tá ruim, a gente vai tentar melhorar, né, velho? O que que é? É dadinho e tapioca, né, Pepe? Dadinho de tapioca. Aí é uma receita que eu faço aqui em casa. Mas, né, você pode comprar aí a farinha de tapioca pra poder fazer o dadinho. Aonde? Empore o Pepe, né, mano? Vamos ver aqui, ó. Empore o Pepe, rapaziada. Empore o Pepe. Então, galera, pra quem, sei lá, quiser... Cara, tem mais de 400 produtos. Entra no site lá, dá uma olhada, tem uma variedade de produtos. E aí, comprando a farinha, né, de tapioca... Isso, aí eu mando a receita direitinho pra... Ah, você manda a receita também, mano? Manda a receita, mano. Aí sim, hein, mano? Então, aqui, ó, vou até aproveitar... E fazer, você também faz pra nós? Faz. Vou até aproveitar o espaço que teve alguns, sei lá, seguidores nossos aqui, que deu a força lá pro Empore, comprou, e eu fui fazer a entrega lá. Vou até mandar um abraço pra eles aqui, ó. Eduardo, Diego, William, o Cauê, né? O Cauê, né? E a Mônica, né? O Cauê tirou o escorpião do bolso, o Cauê? Tiraram o escorpião do bolso. Então, ó, agradeço pela força e pela ajuda de vocês aí. E bacana que eu conheci eles lá, fui trocar uma ideia e tal. Dá hora, viu? Valeu pela força, rapaziada. Então é Empore o Pepe.com.br, compra lá a farinha, faz o... Me ensinam a fazer o dadinho de tapioca, o melhor dadinho de tapioca da minha rua. Demorou. Vamos comer agora, né, mano? Vou falar a batata, experimenta aí, menor. Vamos ver, vamos ver. Filma a sua cara, mano. Filma a sua cara, mano. Tem que torcer pra esse time pegar primeiro os Libertadores, mano. Porque com esse futebol nem o Beto é o mais perto de ganhar. Não tem o papo do Beto, não lembro. Na bacia das alças. Não, não. Não, não. 5 minutos de neto por 40 e gol. O Rafael Veiga. Caralho, que qualidade, mano. Que golão, mano. Aproveita. Vai, gol. Ah, Bingoja. Ah, toma a cor, velho. Ah, que bola que é essa, mano. Caralho, na moral, Bingoja, mano. Mas já dá uma outra perspectiva, né? Tá, perspectiva que a gente tá fudido. Uma outra dinâmica. Olha. Meu Deus do céu, cara. Vai tomar no cu, mano. Isso que ele é Palmeirense, hein, mano. Ah, Palmeirense é o caralho, velho. Palmeirense é nóis, papai. Essa pegando, essa merda. E o Palmeirense chorou no vídeo. Foda-se. Se não jogar, vai ser cobrado, mano. Ah, lógico. Tem essa, mano. Nossa senhora, mano. Não tem que ter ido mesmo. Jogando essas bolinhas que eles tão jogando aí, velho. A gente tá ferrado mesmo. Os caras fazem o que quiser, mano. É toque aqui, toque ali, passa pra receber, recebe ali. E ninguém chega, ninguém marca, ninguém faz nada. Olha aqui, ó. Saiu, ó. Saiu, apareceu, ó. Olha a liberdade. Pé do tripé. Não consegue o tripé do Palmeirense. O tripé do Palmeirense. O tripé do... Vou mostrar o tripé do Kid Bengala pra eles e não ver. Cara, agora não vai. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Esse time do Palmeirense é vazabundo demais, mano. Cara, esse cara não quer jogar, não quer correr, não quer fazer mais nada, mano. Cara, isso lá em dia, tudo em dia, mano. Os caras não querem correr, não querem jogar, mano. Não, tem nem de xingar mais. Vai, eu perdi a minha força aqui, velho. Mano, qual o risco do maluco ver o jogo e falar, mano, não quero nenhum gol, cara. É, eu acho claro. Tá mó bosta esse time aí, velho. Vocês querem o quê, mano? Eu sou técnico, eu não sou santo, não, mano. Não posso milagres nenhum, velho. Não posso ir embora, né, moleque? Caralho, não é possível, mano. Ah, sai daí, caralho. Ele ia fazer o quê? A bola vem em cima dele, ia rápido? Bate a cabeça, caralho. Cara, você acha que é assim, cara? É uma rápida assim? Mano, se ele tivesse esse cabelo curtinho, eu vou... Mano, se ele tivesse errado. É uma rápida assim. E se eu realmente não for o carro da vó, não ia fazer esse barulho. Aí, o único moleque que tenta... Chuta, caralho! Que porra de chapéu, mano. Mas é o reflexo do time, isso aí. É o reflexo do time, mano. É o reflexo do time. Tomar no cu, time de pipoca do caralho. E aí, Pepe, gostou, né? Cebola, hein? Cebola, volta pro Ceasa, rapaz. Não, brincadeiras à parte, mano. Vai vir qualquer técnico aí nessa porra desse time. Não vai adiantar porra nenhuma. Vai trazer. Traz qualquer cara aí, mano. Pega o melhor técnico aí. Pega o Galhardo. Não vai adiantar porra nenhuma, né, Pepe? Ah, cara. É a diferença de um time comprometido, um time organizado, pra um catado. Tipo, o Palmeiras hoje é um catado, é um time peladeiro. Você vê que ninguém corre, ninguém tá nem aí, ninguém sente nada. É isso, cara. O Palmeiras é um time abandonado. Pra quem viu aí a entrevista do Gagliotti, viu o tanto que ele é perdido, ele não entende nada do que tá acontecendo. E aí, o reflexo do time do Palmeiras? Tá nem aí. Não tá do pife. O Palmeiras... É isso, cara. Eu perco até a vontade de criticar, de xingar, de... Mas já falamos tudo, né, que tinha pra xingar. Cara, perdi até a vontade de criticar o time, porque, mano, é isso. Hoje o torcedor do Palmeiras virou um palhaço, cara. Vendo o jogo aí, ó. Pra quê, mano? Vai ficar nervoso pra quê? E sou eu que tô falando. O cara mais puto que existe pra ver o jogo do Palmeiras. Fazer o quê, né? É isso. E aí, quarta-feira, Libertadores... Tristeza. Virar a chavinha. Quero ver. Vai virar a chavinha de... Vira a chavinha. Eu nem vou falar o que eu quero falar, sabe? Senão eu sou expulso aqui da casa deles, tá bom? Bom, rapaziada, é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E você, quer comer aquela tapioca gostosa? Empore o pep.com do BR, tá bom? Um grande abraço, rapaziada. É nóis. Já era, já. Ah, tá louco, mano. Já foi, já fui, já, mano. Time do caralho. Nossa, que time vagabundo, mano. Caralho, time vagabundo, mano. Caralho, que... Que desgraça de time. Segui lá, né? O cara quer o jogo quarto, será, hein? Acho que é nove, né? Então, aí, qualquer coisa, mano. E aí, 3, 2, 1. E aí, 3, 2, 1. E aí, 3, 2, 1. E aí, 3, 2, 1.